Música Sorriso é o que não falta no Palmeiras e também confiança para devorar os adversários. Quem tem fome passa por cima de tudo e essa equipe está com muita fome e se Deus quiser vai dar tudo certo. A equipe é jovem, está em busca de espaço no cenário futebol brasileiro, jogadores que chegaram. Se o Palmeiras ganhar do Mirassol nesta quarta-feira, vai completar oito vitórias seguidas em oito jogos. Fato que não acontece desde 1920. Se essa vitória vier amanhã, é bom para a equipe, não só para um jogador, mas para todos. E esperamos amanhã com os pés no chão, entrar com muita humildade e sempre em busca da vitória. O Palmeiras, arrasador do início de 2009, surpreendeu muita gente. E agora, quer fazer história. É um começo que pouca gente estava esperando isso daí. Mas aconteceu, a equipe se encaixou, a união aconteceu bem rápida, que eu achei. E... Obrigado.